2016-2017 de grãos deve chegar a 228 milhões de toneladas com aumento de 41 milhões e 300 mil toneladas em relação aos 186 milhões e 600 mil toneladas na safra passada. A previsão foi divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento da Conab. O feijão segunda safra deve produzir 1 milhão 220 mil toneladas. Desse total, mais de 390 mil são do feijão calpi. Tema da nossa reportagem de hoje. O produtor Claudir Zunta plantou nesta área de 50 hectares o feijão calpi, ou de corda, pela primeira vez. No ano passado, no mesmo local, havia sido plantado outra cultura. Aqui foi plantado o arroz, no primeiro ano, uma área nova, desbravada, e fizemos a correção necessária, calcário, adubação pesada, e plantamos o arroz. Fomos bem no arroz, plantamos na primeira época, que é bem no cedo, antes de plantar o soja, e colhemos o arroz aqui. E aí, na subsequência, optamos por uma leguminosa, em virtude do mercado também, o milho não é lá aquelas coisas, está ruim o milho, né? E esse aqui prometia alguma coisa melhor. Quando plantamos, estava três vezes o valor de hoje. Uns dois, três anos para cá, aqui começou a mais popularizar, devido à situação de mercado das culturas plantadas, que com milho, não promete muito, muita plantação de milho. Então, o pessoal acaba optando, buscando uma cultura viável, que seja economicamente viável, né? E está buscando no calpi. Hoje não tem muito em Campo Verde quem planta calpi. Christian Boing, outro produtor, já plantou pelo segundo ano consecutivo a leguminosa, em uma área um pouco maior, de 80 hectares. Há cerca de 15 quilômetros de Campo Verde. Os motivos que o levaram a repetir o plantio foram vários. Primeiramente, pela rusticidade do material e também para a rotação de cultura. E a oportunidade de entrar na área mais cedo para fazer o manejo de solo, como subsolagem, correção, né? Então, alguns benefícios que ele atrela nesse sentido. Outra coisa interessante. O feijão calpi está com um mercado ascendente. Primavera já é uma cultura tradicional, Primavera. Primavera se planta calpi há mais tempo do que aqui, o pessoal tem mais tradição. Tanto é que para implantarmos essa cultura, nós buscamos informações dos amigos conhecidos, nós que plantam calpi lá em Primavera, né? Na Primavera do Leste. E para onde que vai esse produto? Isso aqui é direcionado para o Nordeste. O Nordeste absorve quase toda essa produção. Tocantins, Goiás, que se planta calpi, mais próximo dos portos é exportação. A Índia compra muito calpi, né? A Índia absorve muito, é uma produção boa. As características da leguminosa chamam também a atenção. É uma planta rústica, necessita de cuidados como qualquer outra cultura e em 90 dias já pode ser colhida. É, ele é um porte mais alto, produz pouca vagem por pé, mas sim uma vagem com mais grãos. Ele é estável, não é uma planta instável. Esse ano dá pouco, ano que vem dá bom, ele dá sem batidão dele. É uma média de 15 sacos por hectare para cima. Em áreas mais velhas, onde o pessoal mais tradicional plantar, tem colhido até 30 sacos por hectare. Conhecendo detalhes da cultura, muitos erros são evitados, como destacou o produtor Christian Boing. Alguns ajustes ainda a gente está aprendendo a trabalhar, né? O ano passado nós tivemos um pouquinho de problema no manejo da cultura em si. Esse ano já nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade na colheta, ele desenvolveu melhor, então ele acabou acamando, deitando e com isso está tendo um pouquinho mais de perda na lavoura. Então são detalhes que a gente precisa ajustar e precisa aprender a trabalhar para evitar esse tipo de perda. Afetou a qualidade do grão? A qualidade do grão não, ele está, a qualidade bem boa. O calpi, ele não é uma cultura assim, que não dá para fazer nada, faz calpi, né? Na verdade ele é uma cultura como outra qualquer. Para você ter qualidade, para você ter comércio, é preciso investir nele também, como uma cultura normal, comercial. A produção nesta área do Christian Boing está se mantendo a mesma do ano passado. Em torno de 25 sacas por hectare. Em relação ao mercado, Claudio Junta define que esta é uma situação bem pessoal. O produto que é bom para você pode não ser bom para mim. E nós optamos para essa cultura e vamos especular agora mais uns dias, né? Porque também não pode ficar muito tempo guardado que ele perece, né? Ele perde a cor, perde a característica de novo, né? E aí vai deteriorando e perdendo o preço. E quanto a isto, o Christian está de olho na reação do mercado. O ano passado ele estava com um mercado bem mais interessante que esse ano. Então esse ano a gente vai armazenar para aguardar uma possível melhora do mercado. Como aumentou um pouco as áreas de plantio, então o preço está bem em baixa no momento. Mas a tendência é que ele volte ao patamar normal. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma